Olá, sejam bem-vindos a mais uma eco-entrevista, desta vez com o Eduardo Silva, diretor-geral da XTB. Obrigado, Eduardo, por ter aceitado o nosso convite. Eduardo, a XTB está em Portugal desde 2010, teve na sua gente a comercialização de CFTs, mas desde então tem vindo a alargar essa oferta. Porquê esta opção? É bastante simples de entender, portanto, em geral, na altura, as corretoras focadas o produto principal era o Forex, e a regulamentação ao longo dos anos tem-se vindo a alterar, portanto, as empresas ou se adaptam, ou vemos que muitas das empresas que não se adaptaram e não alteraram ao longo do tempo, acabaram por tornarem-se menos relevantes neste mercado. O que é que nós pensámos com a entrada da ESMA que teria que ser o caminho óbvio para a nossa corretora? A diversificação dos produtos e tentarmos alargar a base de clientes, fugir um bocado da comutação que tínhamos de realmente uma corretora de CFTs, para nos transformarmos de certa forma numa super aplicação de investimentos com todo o tipo de produtos, em que qualquer pessoa, com qualquer nível financeiro, horizonte temporal ou apetite por risco, conseguisse se encontrar na XTB algo para investir. Apareceu um bocado por aí a verdadeira. Mas neste momento continua a ser o principal produto transacionado pelos vossos investidores? Não. Neste momento alterou-se completamente. Portanto, desde 2021, com a introdução das ações e dos ETFs com a Comissão Zero, começámos a ver, principalmente em Portugal, um grande interesse por produtos de investimento passivo e podemos até dizer mesmo que este primeiro trimestre nós notamos que a 70% dos nossos novos clientes, a primeira transação é em investimento passivo. Portanto, não é em CFDs, nem nada disso, será ou num plano de investimento, um ETF ou a ações. Portanto, mudou completamente a forma de interagir aqui. Mas em termos de, voltando aqui ao facto de 2023, conseguem-me dar uma ideia quanto é que representam, por exemplo, os CFDs em termos de volume de negócios nas vossas plataformas, em termos percentuais, face aos outros ou o produto bandeira? É assim, sim. Obviamente, os CFDs, como ainda estamos numa fase de transição e ainda não chegamos àquele ponto em que existe escala suficiente para dizermos, não, agora o investimento passivo é o que dá mais, rende mais para a corretora. Ainda não estamos nesse ponto. Portanto, o nosso principal produto em termos de gerar dinheiro, não é? A rentabilidade, acabam por ser os CFDs. Isto aqui é um processo que vai demorar algum tempo. Porquê? Temos de desenvolver novos produtos. Nós já estamos numa situação em que 40% da nossa força de trabalho são programadores, mas mesmo assim, apesar de todo o crescimento que realmente temos tido, ainda estamos a introduzir novos produtos que faltam na nossa corretora, como, por exemplo, este ano vamos lançar as obrigações, era um produto que estava em falta, a introdução de produtos como, por exemplo, já lá vamos aos produtos de 2024, queria perceber como é que correu fundamentalmente 2023, por exemplo, em termos de clientes, qual é que foi o crescimento, para ter uma ideia de como é que foi 2023 para vocês. Vamos falar de um ano de recordes, portanto, o 2023 foi o recorde em termos de tudo. Portanto, nós fizemos 175 milhões de resultado líquido consolidado e, enfim, os clientes foram 312 mil, portanto, é um recorde em termos globais. Globais, exatamente. Estou a focar em Portugal, falando especificamente da operação em Portugal. Em Portugal, eu posso explicar que, por exemplo, nós somos neste momento o segundo país com o maior crescimento em termos de novos clientes. Se nós olharmos para 22, nós nesse ano tivemos um crescimento da base de clientes de 80%. Depois, em 23, nós de março de 23, tirei os dados ontem para poderes partilhar aqui consigo, até ao final de março deste ano, o crescimento disparou ainda mais. Tivemos um crescimento de 240% de novos clientes. Portanto, isto tem sido realmente uma fase de crescimento. Temos de números, significa quantos clientes, quantas contas abertas. Bom, acaba por ser aquela questão, quando somos uma empresa que está em bolsa, certos números, acaba por ser difícil entrar na, divulgar exatamente esses números, mas nós há cerca de um mês lançamos um número global que atingimos um milhão de novos clientes. Global, não é? A nível global, já dá uma indicação de certa forma. E Portugal nesse ranking estaria em que posição? Nós estamos em sexto, portanto, em termos de novos clientes, exatamente. Isto em termos, ou seja, vocês operam em 13 mercados, grosso modo. E Portugal tem sido, ainda pouco que estávamos a falar, o segundo mercado com maior crescimento, em 22 e 23. E em termos de número de clientes atualmente, estamos a falar do sexto país, no caso da XTV, isso deve-se sobretudo aquilo, o que é que vocês trazem de diferente face ao resto do mercado, porque existem muitas, vocês têm uma grande concorrência, todas elas também oferecem baixo custo de negociação, o que é que vocês trazem de diferente? Eu acho que aqui a grande diferença é que, por exemplo, quando uma pessoa quer negociar um ETF, por exemplo, nós temos os ETFs fracionados, que permite, por exemplo, a uma pessoa que tenha menos capital, possa experimentar o produto com o valor mais baixo e depois, realmente, à medida que vai conhecendo os produtos, pode ir aumentando o portfólio. Isso foi um dos pontos que eu notei que fazia diferença relativamente à nossa concorrência. Depois temos o facto de nós estamos aqui de forma presencial, por exemplo, nós podemos referir que a XTV tem realmente muita concorrência a nível nacional, mas os principais competidores da XTV são os players internacionais e eles não estão aqui de forma presencial e isso faz muita diferença. Nós estamos aqui há 15 anos e parte da equipa está cá também há 15 anos. Os clientes conhecem e sabem que nós fazemos webinars, seminários, por exemplo, nós vamos fazer agora no próximo mês, com o Pedro Anderson, inclusive, seminários presidenciais gratuitos no Porto, no dia 18, no Sheraton e aqui em Lisboa vamos estar aqui no Epic Center no dia 25 de Maio. Este tipo de ações trazem-nos, de certa forma, fazem com que as pessoas olhem para nós de uma forma diferente. Somos uma corretora, mas também temos um papel importante na formação, na introdução dos produtos e isso acaba por também ter um papel importante quando escolhem a corretora com que querem trabalhar. Ainda há pouco e no seguimento dessa missão que vocês têm, 2024, como estava a dizer, traz uma série de novos produtos. Falou-me das obrigações. Porquê as obrigações neste momento? Bem, é fácil responder a essa pergunta porque 2024 é, de certa forma, o ano das obrigações, não é? Diziam todos os bancos de investimento no final do ano passado. Porquê? Tem a ver com o timing. O que é que aconteceu? Nós estávamos num ciclo económico em que, de certa forma, a inflação estava muito alta e chegou ali a uma altura que, de certa forma, atingiu um pico, não é? Começou a cair e começou-se a falar de quê? Da alteração da política monetária. Agora já se percebeu que, se calhar, não será tão rápido, principalmente, por exemplo, nos Estados Unidos, mas o que acontece quando há uma inversão aqui da política monetária? Vai haver a redução dos juros, as yields vão, neste caso, começar a cair e os preços das obrigações vão começar a subir. Este é um produto que gera muito interesse para os investidores nesta fase, até porque o que é que tiver de fazer um lock-in da própria yield? Sim, e também tem a ver com a volatilidade. Quando há muita volatilidade no mercado e estamos perante este cenário, o que é que os investidores começam a pensar? Ok, se calhar vou aumentar um bocadinho a exposição, vamos diversificar, ter nas mesmas ações e isso tudo, mas se calhar 20%, 40% do portfólio já dá para ter ali algumas obrigações e diversificar um bocado de maior risco, fazer o tal lock-in. Se calhar até maturidades até 5 anos faz mais sentido nesta fase, até porque é que pode acontecer aqui algum range em termos das políticas monetárias. os juros ninguém está a acreditar que agora de repente vão outra vez para zero, nem acreditam que vai passar muito dos 5%, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, esta zona intermédia funciona muito bem para maturidades, por exemplo, de 5 anos. E a vossa oferta terá obrigações soberanas como corporativas também? Exatamente, sim. Nós vamos introduzir apenas de qualidade, portanto serão cerca de 90. Investment rate. Exatamente, e vai ser de empresas e também de governos, também com a solução de fracionadas obrigações soberanas. Exatamente, portanto podem negociar a partir de 10 euros, podem negociar em várias moedas. E as obrigações de negociação vão-se manter também como as ações a zero? Porque as obrigações são tradicionalmente um produto com comissões extremamente elevadas, não só de negociação, mas pagamentos de rendimentos e tudo mais. Como é que vai ser a negociação? Ainda não sabemos exatamente qual é que vai ser o modelo que vamos acabar por fim por lançar. Estão a ultimar, portanto isto vai ser lançado em maio, portanto há 2 ou 3 cenários em cima da mesa que acabaram por sair dali um deles. Mas o principal daqui é, independentemente de ser comissão zero ou uma comissão muito baixa, será sempre um produto para as pessoas se introduzirem, portanto será sempre muito mais competitivo do que o que está neste momento no mercado, por forma a que as pessoas possam começar a conhecer os produtos. Qual é a vossa expectativa até ao final do ano que as obrigações representam no vossos negócios? Temos percentuais 5%, 10%? Não vai ser um produto bandeira, até porque eu acho que se nós olhamos para o que aconteceu com os ETFs, nós tivemos desde 2021 até 2023 um grande crescimento nos ETFs, mas as pessoas ainda tinham que entrar na plataforma, procurar o produto e apesar de haver muita procura, não era exponencial. O que aconteceu? Foi com a introdução, por exemplo, dos planos de investimento, onde aí sim torna-se mais fácil para as pessoas, em vez da pessoa procurar o ativo, é apresentado as várias soluções em que é explicado, por exemplo, este ETF é bom porque tal, 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 e aqui com as obrigações eu penso que o caminho será bastante parecido. As pessoas, enquanto tiverem que procurar o ativo, provavelmente isto não vai representar um peso, não vai ter um peso muito grande na corretora, e depois quando for introduzido dentro de planos de investimentos como parte de um portfólio, aí sim será mais fácil a visualização e acho que aí sim poderá ter... Mas vocês têm sentido a parte dos vossos investidores, por exemplo, procura por ETFs que repliquem índices obrigacionistas? Não tanto, até porque de certa forma, se nós formos a pensar um pouco, o nível de literacia do próprio paraísta também faz com que não exista este conhecimento tão grande ao ponto das pessoas estarem-nos constantemente à procura de certos produtos mais específicos. Portanto, se nós pensarmos qual é que é o produto mais negociado numa corretora como a XTV, é um ETF que vai replicar um índice como a OSP500. Porquê? Porque lêem todos os livros, que é uma forma de entrarmos no mercado, viermos a alguma exposição, um produto relativamente consistente, e pronto, tudo o que for. Para além disso, já exige algum conhecimento extra, que vocês também vão fazer esse trabalho agora com as outras obrigações. Exatamente. No final do ano passado, vocês também anunciaram o regresso da vossa rede social, o ExSocial, que também já existiu no passado, depois deixaram de ter. Este ano está previsto também regressar, está mesmo previsto regressar essa rede? Está. Aliás, já foi lançado na Polónia, portanto, neste caso, será uma questão de tempo até termos isso em Portugal. O que acontece? É diferente. O que nós tínhamos no passado, como era um sistema em que as pessoas podiam seguir um trader e o que o trader fizesse era replicado automaticamente na conta do cliente. A diferença agora é, quando um trader abre uma posição, nós vamos ser notificados e vamos ter a oportunidade de analisar se queremos entrar ou não. Se quisermos entrar, entramos. Se não quisermos entrar, não entramos. Então, existe um pouco mais de oportunidade para cada pessoa decidir se quer realmente seguir tudo ou não relativamente aos traders. O que é que vocês querem trazer para os vossos clientes, os pequenos investidores, com esta rede social? Porquê que estão a regressar com esta rede social? É simples, porque nós, por exemplo, nós estamos muito limitados em termos da forma como podemos dar recomendações, ou seja, o que for, no mercado. E o que é que as pessoas procuram? De certa forma, as pessoas procuram informação. Informação de quê? Quem é que está a ganhar dinheiro? São as pessoas que estão a investir nas obrigações? São as pessoas que estão a investir nos ETFs? São as pessoas que estão a investir nas ações? São as pessoas que estão a replicar o setor tecnológico? O que é que está a acontecer no mercado? Isto é a forma de quem está a negociar acaba por receber uma porcentagem para divulgar a informação dos seus trades. As pessoas conseguem ver, em termos percentuais, o que é que está a acontecer. Portanto, esta pessoa que investe no setor tecnológico, nos Estados Unidos, em ações de inteligência artificial, está-lhe a correr bem. Se calhar a pessoa acaba por ficar com uma ideia. Ok, deixem-me ler um bocado mais sobre isto para ver se é interessante. Então, a informação é tudo hoje em dia. Nós produzimos muito conteúdo. Para além disso, queremos que os nossos clientes também sejam um livro aberto e as pessoas entendam onde é que está realmente tudo a acontecer. Passa um bocado por aí. Essa solução das redes sociais tem vindo a ter-se notado uma série de corretoras a trazerem esse produto para o mercado. Mas não lhe parece que este tipo de produto também promove, de certa maneira, a gamificação do investimento com todos os riscos que isso pode estar associando? Bom, nós fugimos 100% exatamente da gamificação no sentido em que não é o nosso foco passar por cima da parte da literacia financeira e de ensinar as pessoas a tornar as pessoas mais literadas para investir. Portanto, isso é exatamente o oposto do que nós tentamos fazer. Ao mesmo tempo, o que acontece? Uma rede social é um sítio onde as pessoas podem partilhar, podem escrever sobre o que é que pensam, podem tirar ideias. Portanto, isto não... Se bem que esses fóruns já existem também, não é? Já. É só mais um fórum, mais um ponto onde as pessoas com interesses em comum podem partilhar informação e até considero que isto é um ponto de literacia, porque de certa forma vão estar as pessoas que percebem a falar e as outras pessoas que estão interessadas em aprender, acabam por ir ver ali, por exemplo, o que eu referi há bocado, perante este cenário macroeconómico, o que é que normalmente acontece? Se calhar, se estiverem ali, vão vendo, olha, isto está sempre aqui a ganhar, está agora a dizer que isto pode agora acontecer. Se calhar vou ler um bocado sobre este assunto e perceber o que é que eu devo fazer ao meu portfólio para ajustar. Agora, se é o único ponto onde as pessoas vão buscar informação? Claro que não, tem outros pontos e não procuramos nenhuma exclusividade nisso. É só mais um ponto. E essa rede, ou seja, agrega todos os mercados da XTB, todos os utilizadores poderão ter sua carteira visível ou não? Sim, é uma escolha. Quem quiser partilhar, partilha, recebe uma porcentagem sobre isso, mas é 100% opcional. Ou seja, pretendem então lançar uma oferta de obrigações, uma rede social, há mais alguma novidade para dizer? Cambios dentro da plataforma, portanto, para investimento e provavelmente a maior disrupção aqui na corretora vai ser a introdução de um novo produto no segundo semestre, que são as e-wallets, que é o quê? É um sistema de pagamentos e também para transferências. Entrarmos um bocado num setor que não fazia parte da corretora há uns anos atrás, mas sentimos que os clientes procuram isto. Um cliente hoje em dia quer ter o cartão da corretora, quer chegar a uma loja e poder pagar com o dinheiro que está na corretora. Como já temos os juros sobre, por exemplo, o capital que não está investido e resultou de forma muito interessante em termos de... As pessoas procuram ter o dinheiro onde haja, obviamente, uma maior remuneração e o próximo passo seria sempre, agora que o dinheiro está aqui, as pessoas querem também poder gastá-lo, não ser estático e demorar tempo para se poder tirar, as pessoas querem só chegar ali com o telefone, pagar Google Play, seja o que for, e usar o cartão. Portanto, esse é o próximo passo. Será a abertura de uma nova janela de desenvolvimento de produtos. Portanto, já dá para perceber perfeitamente tudo o que tem a ver com, se calhar, entrar mais na área bancária, não é? Portanto, isto vai começar... É o próximo caminho. É o próximo passo. Começamos a explorar outras áreas de negócio. Ok. Eu queria também falar aqui um pouco do vosso modelo de negócio. Tanto a XTB como os vossos concorrentes sustentam muito o marketing e a forma como vende a plataforma com o custo de zero negociação. Isto, de certa maneira, é verdade, mas essas comissões estão associadas ao spread, compra e venda, todos os títulos. E eu recordo-me que em setembro do ano passado vocês introduziram uma nova comissão. A comissão taxa, chamam-lhe taxa de inatividade. 10 euros por mês, a partir de um ano, sem qualquer operação feita do Leonardo. Isto é uma mudança do modelo de negócio? Vão criar novas... Não, é exatamente a linha que funcionávamos. Acho que é a taxa de inatividade mais irrisória que existe no mercado. Como se eu só tenho que fazer um trading por cima com comissão zero, é abrir e fechar uma ação e não tem nenhum custo e já não precisa se preocupar com taxas de inatividade. Porquê? Mas porquê a introdução desta taxa? Realmente é assim. Eu penso que aqui é um bocado a prática comum no setor. Portanto, a taxa de inatividade é, de certa forma, uma forma das pessoas serem chamadas à corretora para irem ver como é que está o seu portfólio, ver como é que está a sua conta, ajustar os seus movimentos. Tudo isso, hoje em dia, acho que faz parte de uma estratégia normal de qualquer corretora perante as suas coisas. Acho que até somos dos que estamos mais tranquilos neste cenário. Mas isso indica que, na vossa perspectiva, o trading é uma estratégia mais indicada do que um investimento passivo? É exatamente o contrário. Aliás, quando falamos de um ano, não estamos a falar de trading, estamos a falar de investimento. Quando estamos a falar de... Por isso, mas se eu não fizer nada na minha carteira, durante o ano eu levo uma comissão de 10 horas por 10. 10 horas por 10. Mas é uma comissão, não é? Mas é uma comissão que nem tenho que pagar. Então é só abrir e fechar uma posição e já não tenho nenhum custo. Pronto, ok, certo. A única coisa que nós dizemos é, nós queremos o cliente no nosso ambiente, a ver o que é que nós estamos a fazer, vejam o que é que há de novo, mas há uma grande porcentagem de contas inactivas, vossas ou não. Não, isto até seria, provavelmente, se nós formos a pensar, podíamos ter ou podíamos não ter. Não há assim aqui nenhuma grande explicação para esta situação. Ok. De forma geral, o investidor nacional, o investidor português, é mais ativo do que a média dos investidores europeus. É, é o contrário. Somos mais, é investimento passivo. Por isso é que, por exemplo, nós quando olhamos, por exemplo, bancos de investimento como a BlackRock, onde é que eles estimam que há o maior potencial de crescimento em produtos como os ETFs, a Península Ibérica, a Roménia. Portanto, quem tem mais rendimento também tem mais disponibilidade para arriscar um pouco mais, portanto, uma pessoa na Alemanha provavelmente consegue investir ou ser mais proactivo no seu investimento, ser mais virado para o trading do que provavelmente um país como Portugal, onde realmente há menos rendimento e as pessoas procuram, de certa forma, preservar o seu capital primeiro e depois sim tentar procurar uma maior rentabilidade. Portanto, aqui o investimento passivo é realmente o principal foco do consumidor. Daí também o facto de termos sido escolhidos para as obrigações como o primeiro país da XTB a receber, porque como já tenho a experiência dos resultados dos ETFs aqui em Portugal e sabem que há uma grande procura por este tipo de produtos, então o investimento passivo é 100%... Mas voltando um bocadinho a essas obrigações, as obrigações que vocês vão ter na vossa plataforma serão obrigações em OTC ou serão sempre cotadas? Sempre cotadas? Só cotadas. Sim, só cotadas. Esta relação do papel dos investidores nacionais face aos europeus, que ligação ou que leitura é que faz face aos constantes relatórios que os dizem que eles têm níveis de literacia financeira bastante baixos? Que leitura é que faz disto? Nós, inclusive, também para termos os nossos próprios dados e conclusões relativamente à literacia, onde sabemos, feitamente, normalmente nos relatórios nós saímos sempre em penúltimo, apenas à frente da Roménia nestes relatórios, e nós decidimos fazer também nós um estudo este ano com a NetSonda, exatamente para perceber a capacidade de poupança e também dados relativamente ao investimento. Portanto, eu estou aqui só a pensar rapidamente. Por exemplo, relativamente às pessoas que investem e investem de forma recorrente, nós identificamos que, por exemplo, quando nós perguntamos para eles nos indicarem o nível de literacia financeira, um terço apenas referia que tinha um valor de literacia financeira elevado. 10% dessas pessoas diziam que tinham um nível de literacia financeira baixo. Portanto, são valores interessantes e também é interessante, por exemplo, perceber que dessas pessoas que não têm conhecimentos financeiros, essa resposta é completamente irrelevante. Tipo, se eu não percebo nada de juros compostos, não percebo nada de poupança, estratégia de investimento, perguntarem-me se eu tenho literacia financeira ou não, não me diz, taxativamente não me diz nada. O inquérito não é feito só a... Certo, certo. Toda geral. Sim. Ah, não foi só com gostos de menos? Não, 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 foi feito a nível nacional. É a conclusão da Cisla que tirou. É, conseguimos entender que realmente as pessoas conseguem poupar, mas valores muito baixos, foi a primeira conclusão, das pessoas que investem, notamos que 5 mil euros provavelmente apenas, penso que era 43% das pessoas que investem recurrentemente, investem, 43% das pessoas que investem de forma recurrente e dessas apenas uma pequena porcentagem é que conseguia poupar cerca de 65% desses 43%, é que conseguiam poupar para reinvestir até 5 mil euros. São valores baixos. Quanto o quê? Quando comparado com o que devemos no resto da Europa. Portanto, se calhar atrás de nós temos neste momento a Roménia, mais uma vez percebemos exatamente isso. É uma preocupação, claro, mas também é uma oportunidade, não é? Portanto, porquê é que a corretora está a investir aqui? Porque realmente nós também podemos trazer um bocado isto para o mercado, não é? Explicar às pessoas porquê é que os outros países estão a investir, em que é que as pessoas investem e explicar às pessoas realmente onde é que podem investir, como é que podem investir. fazer isso um bocado. Vocês trabalham muito com influencers a promover a vossa plataforma, a literacia financeira, a negociação. Isso é algo que vocês querem continuar a investir? Tem trazido proveitos para vocês? Sentem que têm trazido proveitos para o mercado? Como é que vocês avaliaram? Sim, a nossa preocupação é, um, em primeiro lugar, trabalhar com as pessoas que o público quer ouvir, não é? E o segundo ponto é trabalhar com pessoas que tenham credibilidade no mercado. Por isso é que, por exemplo, agora, quando fizermos agora o nosso evento, nós vamos ter, vai ser o maior evento de sempre, estamos à espera mesmo de que seja algo mesmo... És em Lisboa? Sim, é em Lisboa e no Porto, possivelmente é em Lisboa, se não vou falar qualquer coisa, como se calhar 850 pessoas num seminário presencial, onde vamos ter Pedro Anderson, vamos ter André Temudo, da BlackRock, portanto, aqui o responsável pelo Península América de desenvolvimento do negócio, vamos ter a Ariana Nunes, portanto, temos aqui um painel fortíssimo de pessoas que vão falar, em que a preocupação é, um, as pessoas, quem é que as pessoas querem a ouvir e dentro das pessoas, dentro do leque das pessoas que o público quer ouvir, quem é que tem credibilidade para realmente estarmos aqui a falar de forma credível, não é? Também é a imagem que nós gostamos de apresentar. E o perfil dos vossos clientes, são sumaritariamente jovens? É assim, nós gostamos de dizer que temos produtos para todo tipo de clientes, agora sim, nós, se olharmos para a nossa base de novos clientes, claro que a primeira conclusão que conseguimos tirar é que advém principalmente do mobile, não é? Portanto, significa, claro, que a geração mais jovem, se calhar dos 18 aos 45, é a maior parte da base. Agora, também temos, claro, clientes de todas as idades. Ok. Para terminar, Eduardo, perspectivas para 2024, o que é que você acha que, ou perspectivas que tem para a XTB em Portugal para 2024, o nível de crescimento que tem tido nos últimos dois anos, mais moderado, mais sustentação, qual é a sua perspectiva? Eu diria que se nós olharmos para o que é que a XTB está a fazer, e até basta olhar para a cotação da empresa, se nós pensarmos que em 22, o crescimento da base foi 80%, depois de março do ano passado, este ano foi 240%, e eu sou capaz de adiantar aqui que este ano, se calhar eu espero duplicar esse valor em Portugal. Portanto, é o otimismo que temos neste momento, e é isso que nós pretendemos. Ok. Obrigado, Eduardo. Obrigado por terem acompanhado. Até uma próxima. Legenda Adriana Zanotto